Olá meus queridos inscritos. Bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para se manter atualizado com as últimas informações e eventos. A famosa atriz SLA Trecu sente falta de sua família em Izmir. Ele passa todos os dias com sua família. O motivo de não voltar a Istambul foi para comemorar o aniversário de sua mãe. E esse dia chegou. SLA preparou uma festa surpresa para sua mãe. Compartilhando esses momentos felizes em sua conta do Instagram, SLA abraçou sua mãe e falou gentilmente. Seu aniversário. Parabenizamos o aniversário de SLA Anne e desejamos a ela uma vida feliz. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nós, ativar as notificações e curtir nosso vídeo. Nos vemos em outro vídeo. Se cuida. Adeus. E aí Tchau.